Bom, eu sou Guaya, sou lésbica, sou filha da Mônica. Pra mim, as minhas quatro filhas são... São minhas quatro filhas, eu não faço distinção entre elas por ser lésbica ou não ser lésbica. Tanto faz qual é a conformidade da família, né? Se é papai, mamãe, se são duas mulheres, dois homens, mas o mais importante de todos os núcleos, eu penso que é isso, né? O amor e o respeito pelas pessoas que estão ali dentro. O amor e o respeito pelas pessoas que estão ali dentro.